Hello, amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Miris, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vim dando um recado aqui pra vocês, que a partir de hoje eu não vou mais postar vídeos em português aqui nesse canal. Eu criei um canal novo, chama Tamiris nos Estados Unidos, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, caso vocês queiram se inscrever e continuar assistindo os meus vídeos de makes, comprinhas, resenhas, vlogs e viagens. Vai estar tudo lá em português. E nesse canal aqui eu vou postar vídeos apenas em inglês. Se vocês quiserem continuar inscritos aqui e aprender inglês com os meus vídeos, eu vou ficar muito feliz. Mas se vocês não quiserem, tudo bem, tá? Não tem problema nenhum, tá, gente? Mas é isso, gente. Eu só queria dar esse recado pra vocês e avisar também que o vídeo do Domingo da Colab já tá lá no outro canal. Eu fiz essa make aqui, ó, que particularmente eu achei muito bonita. Provavelmente vocês não vão conseguir adivinhar o tema pela maquiagem, porque não sei se ficou assim claro, mas eu fiz o meu melhor. E se você quiser, né, ver como que eu fiz essa maquiagem, aprender a fazer essa maquiagem, que olha aqui, eu achei que ficou bem bonita, vai lá no outro canal, o link tá aqui na descrição, tá? Não se esqueçam. E eu queria só agradecer vocês que estão inscritos aqui, que me acompanham já nesse um ano de canal. Eu sei que parece loucura começar um outro novo, mas eu precisava separar até pro YouTube entregar melhor os meus vídeos para cada tipo de pessoa, né? Então, me desejem sorte, muito obrigada a todos vocês que estão inscritos aqui no meu canal. Se vocês puderem se inscrever lá no novo canal, eu vou ficar muito, muito, muito feliz. E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.